Olá pessoal, eu me chamo Marco Aurélio Peixoto E eu sou Renata Cortez E nós estamos lançando pela editora Jus Podium o livro Fazenda Pública e Execução livro que é objetivo analisar as principais características da participação da Fazenda Pública nos procedimentos executivos mais especificamente na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda bem como na execução de títulos extrajudiciais contra a Fazenda Pública Nós tratamos também das repercussões do CPC de 2015 na lei de execução fiscal e também de temáticas relacionadas à execução e à Fazenda Pública tais como os precedentes, a conciliação, a mediação e a arbitragem e também os negócios jurídicos processuais É isso aí, o livro já se encontra à venda no site da editora Jus Podium e em breve estará à disposição nas principais livrarias jurídicas do país A gente conta com a sua leitura e certamente com seus comentários acerca do livro Um grande abraço pessoal Tchau, tchau